Música O tempo passa rápido. A CSP com Luta Central Sindical e Popular já comemora um ano de existência. Um ano de diversidade, democracia e unidade para lutar nos principais setores dos movimentos sindical e popular no Brasil. A plenária no Fórum Social Mundial de Salvador, em janeiro de 2010, convocou o CONCLAT, que seria realizado em junho daquele ano, com a presença de diversas forças da esquerda do país para fundar uma central sindical e popular que representasse importantes setores de luta. Assim aconteceu. No dia 6 de junho de 2010, o CONCLAT fundou a CSP com Lutas, após a aprovação das votações de Internacional, Nacional, Plano de Ação, Caráter, Estratégia e Programa da Central. Isso num congresso que contou com a presença de 4.050 ativistas e 3.180 delegados, representando mais de 3 milhões de trabalhadores. O evento contou ainda com a presença de representantes de entidades de 25 países. Sua fundação aconteceu com a presença da CONLUTAS, do MTST e do MTL. A CSP com Lutas nasceu defendendo as reivindicações imediatas e interesses históricos da classe trabalhadora pelo fim de toda forma de exploração e de opressão. Uma central com autonomia e independência frente ao Estado, governos e partidos políticos, com democracia operária, classista, internacionalista e socialista. A Central Sindical e Popular com Lutas já nasceu encaminhando um Dia Nacional de Lutas em 10 de agosto. Participou das manifestações do Grito dos Excluídos e do plebiscito sobre o limite da propriedade da terra. A Semana de Mobilizações de Resistência Urbana, Frente Nacional de Movimentos, contra os despejos e em defesa da moradia, mostrava que ali existia uma central sindical e popular. O movimento popular está sofrendo grandes ataques do governo sobre os megas-eventos com despejo de remoções para a construção da Copa e da Zona Olimpia. É necessária a mobilização e luta para contrapôr isso no governo e a unidade na ação com a construção da CSP com a Luta. A campanha em defesa do Andes e da liberdade de organização e autonomia sindical contou com o apoio da central, assim como sua luta em defesa da educação e do serviço público. Para os docentes do ensino superior, a defesa da educação pública, gratuita, laica, extensível a todos, o ensino público gratuito como direito social, todas essas bandeiras fundamentais do movimento estão inseridas no programa geral da central e que a gente considera absolutamente fundamental que isso seja divulgado e que seja também instrumento e movimento no sentido da luta de toda a classe trabalhadora brasileira. A organização da classe trabalhadora para construir uma alternativa de direção, no momento em que suas direções servem de suporte aos governos, foi demonstrada ainda em 2010. A vitória da nova diretoria do Sindicato dos Metroviários de São Paulo foi um marco na disputa pelo movimento operário, assim como outras vitórias em eleições sindicais que ocorreram no país, como a do Sintracarne de Chapecó em Santa Catarina, os servidores do Judiciário Estadual de Pernambuco, os servidores do Judiciário Estadual do Ceará, os trabalhadores em processamento de dados de Santa Catarina, os servidores municipais de Teresina no Piauí, os trabalhadores da saúde de Uberaba em Minas Gerais, a Associação dos Bancários do BASA, os Químicos de Goiás e o Senalba em Sergipe. A semana de luta contra toda a forma de opressão também foi expressão de qual perfil essa central estava buscando construir, nas lutas contra o racismo, o machismo e a homofobia, uma sociedade com direitos iguais para todos. A Fundação do SSP com Luta significou um passo muito importante na nossa longa caminhada na luta contra o capitalismo, o machismo, o racismo e a homofobia, junto com a luta contra a exploração. A nossa central sindical e popular tem sido um exemplo da generosidade que os trabalhadores e trabalhadoras precisam para abarcar dentro de si todos aqueles setores mais oprimidos e explorados da sociedade. Mesmo antes da posse do novo governo de Dilma Rousseff, a COBAP, Confederação Brasileira dos Aposentados, a CSP com Lutas e o Fórum Sindical dos Trabalhadores organizam a preparação da resistência aos ataques do governo que estavam por vir. Em janeiro de 2011, começa o ano organizando uma campanha classista de solidariedade aos desabrigados da região serrana do Rio de Janeiro. A ANEL, além de sua defesa pelo ensino público de qualidade, encabeçou mobilizações pelo passe livre. É muito importante a gente ter uma central sindical e popular, como a CSP com lutas. E para nós, essa central tem uma importância também muito grande, que é que ela também reúne a juventude brasileira. Ela reúne o movimento estudantil combativo, o movimento estudantil livre, através da representação da ANEL, da Assembleia Nacional dos Estudantes Livres. E essa aliança para nós é muito importante, porque a gente sabe da ANEL que a luta por uma educação pública, gratuita, de qualidade, a luta por uma sociedade onde não haja mais exploração, onde não haja opressão do conjunto dos trabalhadores e da juventude, essa luta pelo movimento estudantil só pode ser feita e conseguida uma vitória se a gente estiver aliado estrategicamente com os trabalhadores.